Esse tomate aqui pra Recife aqui, como é o nome do rapaz que eu vou entregar aqui? Ele já tá lá? Eu tô aqui no posto pra não acabar a restrição aqui, eu vou encostar lá no estando. Tu foi pra Recife? Foi. Tua carga é pra Belém, moço. O que tu foi ver em Recife, pelo amor de Jesus Cristo? Moço, eu mandei o caba pra Belém. O cara foi pra Recife com o tomate, rapariga.